Obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo, cumprimentar o ministro Carlos Alberto França, queria cumprimentar todos os deputados e deputadas dessa comissão. E, ministro, eu primeiro gostaria de manifestar a minha divergência sobre essa questão que o senhor colocou em relação à Amazônia, a questão da sobrevivência da população. De fato, nós temos preocupação também com essa questão de sobrevivência da população, mas a maior apreensão de madeira não foi de uma população pobre, foi de indivíduos criminosos de grande empresa que fez aquela apreensão que foi detectada, foi realizada, aliás, aquela desmatamento que foi detectado pelo delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. Então, eu discordo que o que aparece para o mundo não é a sobrevivência da população, do pequeno agricultor da Amazônia, mas é exatamente esse desmatamento causado por grandes empresas. Segundo ponto, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o acordo de Alcântara. Nós aqui nessa comissão trabalhamos rapidamente, foi uma pressão enorme para que se aprovasse o acordo de Alcântara, e o acordo agora, o que me consta, está parado lá no Congresso americano. Então, o que houve de errado na negociação que foi levada adiante pelo governo brasileiro com o governo americano? Terceira questão, o meu colega que me antecedeu aqui já colocou, sobre a questão do acordo com a União Europeia. Existe, na verdade, uma grande resistência dos agricultores europeus a esse acordo. Eu acredito que muito mais do que qualquer resistência a assinar o acordo por questões ambientais. Na verdade, predomina o interesse econômico dos agricultores europeus, que reflete na indisposição de muitos parlamentares em fazer a ratificação desse acordo. Então, essa que é a questão. Eu acho que nós deveríamos analisar, do ponto de vista do Brasil, as novas condições econômicas que surgiram ao longo dos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Nós temos um desemprego estrutural e crescente aqui no Brasil, uma desindustrialização, muitas empresas saindo do Brasil. Hoje a notícia é que a IOC, uma empresa de alimentos lá do Rio Grande do Sul, vai fechar a fábrica. Então, nós vamos perseverar num acordo que vai levar a mais desemprego no Brasil? Essa é a questão. Gostaria de que o senhor me respondesse. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência, o líder Zaratini.